Quer dizer, elas acolhiam os necessitados, os miseráveis, os excluídos. Interessante essa palavra acolher, é trazer para o colo. E é essa muita visão do Cristo, essa coisa assim que você toca a pessoa. A pessoa se sente amparada, respeitada, a pessoa se sente mobilizada pelo outro. Quer dizer, alguém que traz dos reforios da alma o que melhor tem e oferece ao outro. Era isso que se fazia na Casa do Caminho. E era isso que o Cristo havia ensinado, o amor, o serviço no bem. E é isso que se faz aqui. Em todas as feições de atividade, esse é o trabalho que se faz aqui. Eu diria que, guardadas as diferenças do tempo e do local, essa Casa do Caminho é de fato um renascimento daquela Casa do Caminho, dos tempos heróicos, dos primeiros tempos do cristianismo. E eu fico muito feliz por ter a oportunidade de participar de alguma forma desse trabalho e muito honrado, sobretudo porque com essa figura extraordinária, que é a mentora desse trabalho, nós sentimos que de fato há uma aproximação imensa entre esse caminho e o caminho de Jesus. Professor, o senhor pode ter certeza que a honra foi toda nossa de ter o senhor aqui com a gente hoje no Serio Espírita. Muito obrigada. No belíssimo espaço do Cine Teatro Central, o talento dos maestros Mônica Mendonça e Pedro Cury Neto. Malinconia, ninfa gentile, Mônica Mendonça e Pedro Cury Neto. Né mai quel fonte podesir miei, Né mai quel monte trapasserò, Trapasserò, Né mai, né mai, Codesir miei, Trapasserò, Né mai, né mai, Trapasserò, Né mai, né mai, Trapasserò, Nó, Nó, Nó mai. Agora pra você, Conhecimento Espírita com Dona Isabel. Rezados irmãos, Por mais que a vida exija de nós, É importante cedermos alguns minutos do dia Em favor do nosso entendimento espiritual, Com as forças do bem, Que não nos abandonam. Por mais que haja esse corre-corre natural, Às vezes a gente corre nem sabe atrás de que, Mas tá correndo. A vida espiritual é altamente necessária Para o nosso equilíbrio, Para a nossa paz, Para a renovação da nossa saúde, Para que a gente entenda a razão da vida, O que Deus quer de nós. E a gente não tem esse tempo, A não ser quando está doente, Em cima de uma cama, Que não pode fazer nada, E aquela reclamação íntima, Aquele sofrimento que não vai adiantar, Mas o que vai valer é o nosso convívio Com os médicos da espiritualidade, Que atendem a Jesus. Por isso, eles cuidam de todos nós. E nesses instantes, Parece que a gente toma conhecimento, A gente entende que o Espírito Está necessitando de uma atenção maior. Quando a gente entra neste salão, Toma posição no nosso lugar, Todos nós estamos em trabalho, Todos vocês que estão na assistência, Estão em trabalho, Porque todos são filhos de Deus, Com deveres, Com as leis do Pai, E na intimidade da alma, Ela sabe de tudo isto. A alma sabe dos seus deveres com Deus. Esse corre-corre, Essa luta que a gente tem Em busca do conforto, Do atendimento, As necessidades sociais e físicas, Que às vezes tomam espaço, Por demais. É o maior interesse do ser humano, É atender a vida social, A vida física, Está certo, Nós temos Espírito, E somos provisoriamente encarnados, Num corpo físico. Então nós temos que atender ao corpo, E atender ao Espírito. Mas a nossa cultura, Não nos levou a esse entendimento. A gente fica sufocado, Pelas obrigações, Terrenas, E deixa de lado os deveres com o Espírito, Que é o dono da vida. É ele o principal, Para garantir a sua saúde. Se você descuida do Espírito, O corpo físico adoece, Qualquer uma gripe leva você para a cama. Qualquer uma doença desconforta o corpo, E os médicos não acertam coisíssima alguma. Eles também são espíritos, Que precisam progredir. Então a medicina, É missionária de Deus, Mas os profissionais, Da medicina, Ainda não são profissionais de Deus. A medicina, É divina, Mas o profissional, Ainda não se divinizou. Então ele tem as mesmas dificuldades que nós, Que estamos na posição de enfermos. Então todos os tempos, Em todas as épocas, O ser humano precisa de Deus. E quanto mais você vive no corpo físico, Quanto mais você aprende, Quanto mais você sabe, Mais você sente falta de Deus. É maravilhoso, Esse sentimento, Que nos leva a buscar Deus. Mas aí a gente tem aquela ideia de religião. Eu sempre fui religioso, Não, eu rezo muito, Mas não é por aí, não. É uma tomada de consciência. Você passa a sentir Deus em você. Porque você foi criado por Deus. A sua eternidade é divina. Quem é eterno é o Espírito. O corpo físico, Nossos pais terrenos que nos deram. E nós só damos aos nossos filhos o corpo físico. O Espírito veio de Deus com todas as informações do Pai, Criador, Amorável. Então nós todos sabemos perfeitamente Nossos deveres com Deus. É que o mundo nos abarca, O mundo nos atrai, O mundo chega a nos perturbar, Com esses interesses, Esses anseios, Esses desejos, Descontrolados, Sem nenhum equilíbrio. E vai desequilibrando o dono do corpo, O dono da vida, Que é o Espírito. Desse desequilíbrio para uma enfermidade, Que o médico não entende, E a enfermidade recebe logo o nome, É incurável, É terminal. Isso não existe. Não existe doença terminal, E nem existe doença incurável. O que é preciso é a educação divina, Alcançar o Espírito. Agora a gente tem medo de morrer, Ninguém ainda tem esse equilíbrio, De aceitar e de esperar o desencarne, Com um certo equilíbrio. Não com gargalhadas ou sorrisos desequilibrados, Mas com equilíbrio de entendimento, Sabendo que nós estamos vindo de Deus, Um dia voltaremos para Deus. Qual é a diferença? A diferença são as suas atitudes. A diferença está do que você faz da sua vida, Do que o seu irmão faz da vida, Ou o seu vizinho faz. Aí é que muda os caminhos, Temporariamente. Temporariamente. Todo o nosso encontro, É com a misericórdia do Pai. Hoje, amanhã ou depois, Em qualquer tempo, O nosso reencontro com o Pai se fará. Então, nós precisamos fazer da escola da terra, Um aprendizado das coisas de Deus, Relembrando o nosso espírito, Que o Pai nos deu uma chance, De virmos para a terra fazer um curso, E transmitir aquilo que nós trouxermos do mundo espiritual. A gente vem fazer um curso, Não com a sabedoria do mundo, Com a sabedoria espiritual, Passando para o mundo, Aquilo que nós trouxemos de sabedoria, De Deus. Porque você foi criado por Deus, E está sempre passando pela escola da vida, Guardando e armazenando conhecimentos eternos. Conhecimentos que vão levar você ao retorno a Deus, A paz espiritual. Então, você tem a obrigação, De passar esses conhecimentos para o seu próximo. E, naturalmente, O próximo é um seu aluno, Porque ele vai dando para você a chance, De você falar daquilo que você trouxe. Do mundo espiritual. Aqui embaixo, A gente só aprende as coisas do mundo, Que vão ficar aqui. Como ganhar dinheiro, Como comprar, Como fazer bons negócios, Como ir, Como vir, Como ser político de prestígio, Um grande comerciante, Mas, O amor que vai nos levar, De volta à pátria espiritual, É justamente herança de Deus, Que você não deve permitir, Que o mundo apague, Ou mate dentro de você, Esse amor. Que é a alegria de viver e ser útil. Que é a felicidade de falar, Eu sou filho de Deus, Todos nós estamos vindo de Deus, Deus é nosso pai, De todos nós, Nós nos amamos mutuamente, Porque somos irmãos, Jesus é a verdade que desceu a terra, Jesus é o caminho, A verdade e a vida, Aí você passa a ser útil, Em nome de Deus. Quando você tem uma conduta assim, A luz do espírito eterno, Por isso que falamos espiritismo, Não é uma religião feita no mundo, Ela vem da sua alma, Ela recebeu esse título, Porque ela se refere inteiramente, Ao espírito, Por isso que é religião dos espíritos, Nós todos somos espíritos, Provisoriamente, Encarnados, Na escola da terra, Onde nós viemos, Aprender a vivenciar as coisas de Deus, Aprender a vivenciar as coisas de Deus, Que nós trazemos na alma, Nós somos criados com um material divino, Que não deve de forma alguma, Haver permissão, Para que esse material seja deteriorado, Pelas loucuras do mundo, Mas estamos no mundo, Provisoriamente, A nossa vida é espiritual, Ela é eterna, É o mundo que nos recebe, Com aquele amor, Com aquele carinho, Que nós fizemos multiplicar na terra, Nós somos esse carinho, Esse amor material divino, Que nós somos criados, Precisamos multiplicar, São talentos, Que a gente multiplica, Aqui na terra, O amor cresce dentro de nós, Diante de tanta dor, Diante de tanto sofrimento, Diante de tantas searas, Para a gente trabalhar, Que o amor deve se multiplicar dentro de nós, E não ser destruído pelo mundo, Infelizmente, A gente observa isso, A descrença, O desamor, A falta de respeito, A falta de educação familiar, Social, Profissional, Falta de ética, Falta de respeito ao direito dos outros, Tudo isto, É destruição do amor, Material divino, Com o qual nós fomos criados, Nós, Espíritos eternos, Então a escola da terra, É para nós, Exercitarmos as coisas de Deus, Então a gente não veio aqui, Para aprender, A gente veio aqui, Para ensinar as coisas de Deus, Aqui nós aprendemos, A ganhar o dinheiro, E mesmo assim, O dinheiro só vai, Atender as suas necessidades, Se você estiver ligado, A fonte espiritual, De amor, De sabedoria, De paz, Para que seu dinheiro se multiplique, Porque você aí vai ter saúde, Vai gastar pouco dinheiro, Com farmácia, Você tem equilíbrio, Está ali centrado com Cristo, Um copinho d'água, Diante da misericórdia do Pai, É remédio, Você não precisa gastar dinheiro, Você está equilibrado emocionalmente, Porque é este o trabalho de Deus, Em favor de todos nós, Um pouquinho de alimento, Vai te satisfazer o estômago, A gente come muito, Quando está desequilibrado emocionalmente, Então tudo é economia, É economia, Para que o seu salário, Dê para você viver, Com dignidade, Junto a sua família, Sem passar falta de nada, Essa miséria que tem por aí, É da terra, É grosseria do ser humano, É distância que existe, Entre Deus, E a sua divina criação, E aí vai aumentando, A dívida do ser humano, Aí sim, Você volta, Para consertar, Isso é coisa do mundo, Não é de Deus, Você vem, Sofre, Não arranja emprego, Sofre porque está doente, Não pode trabalhar, Isso é resultante, Das suas atitudes, Num passado, Então nós estamos aqui de volta, Para consertar, Não temos mais tempo, Para errar, Não temos mais oportunidade, Nem direito, E nem disfarce, Não temos mais razões, Para errar, A nossa obrigação, É acertar, Ainda que doa, Ainda que esteja doendo, Mas não erre, Ainda que estejam te maltratando, Ore, Peça socorro a Jesus, Você vai ter, Inteligência iluminada, Pelas bênçãos de Deus, Que advogam a sua causa, De homem justo, De ser humano correto, Digno, E a vitória vai ser sua, E você não errou, Aí sim, Nós estamos agora, Para acertar, A nossa caminhada, Com a ascensão espiritual, Que Jesus continue conosco, Com o médico sublime, Nos pacificando o coração, A alma nos envolvendo, Nas suas energias, Chegamos ao fim, De mais um programa, Mas você já sabe, Domingo que vem, Tem mais, Até lá, Música, Música, Amém. Amém.